Ratinho acusa Luciano Huck de plagiar programa, eu que inventei na última quinta-feira, 31 de agosto. Ratinho expressou seu descontentamento ao vivo em relação a Luciano Huck. Após a Globo anunciar, o brasileiro precisa ser estudado, a nova atração do programa Domingão com Huck. O apresentador do SBT acusou o marido de Angélica de copiar o quadro, afirmando que ele mesmo o havia criado. Com convicção, ele exclamou, eu que inventei. Durante o programa, Ratinho explicou a situação, apontando que a nova atração apresentava um conteúdo notavelmente semelhante ao que ele já havia exibido em sua própria emissora, a do Silvio Santos. Ele aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem a Luciano Huck. Quero mandar um abraço para o Luciano Huck. Luciano Huck, você está copiando um quadro nosso, viu? Esse quadro aí eu fiz no meu programa, ele vai fazer no domingo. Esse quadro fui eu que inventei, Ratinho ainda acrescentou. Quer copiar? Copia, mas pede para mim. Eu deixo. Luciano, se você pedir, eu deixo, não fica feio. Quando eu copio os outros, eu aviso, vou copiar vocês. Você vai colocar um negócio que eu criei sem me avisar? Eu vou querer royalties, o novo quadro do Domingão com Huck, parece ser uma imitação do jornal Rational, que exibia vídeos curiosos da internet. Este novo segmento será apresentado por Lívia Andrade e segue a mesma ideia do quadro do SBT, compartilhando vídeos interessantes das redes sociais. Huck comentou sobre o novo quadro da seguinte forma, o quadro da Lívia é tão maluco, ela vai mostrar coisas tão inacreditáveis pelo Brasil, que o brasileiro precisa ser estudado. Se a NASA assistir ao quadro, agora a NASA vem e explicou ele.